Oi, minhas princesas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe Imitando a Make da Mari Maria, assim como o início desse vídeo, eu já copiei a fala dela. Essa aqui é uma diva do mundo da maquiagem, e hoje eu vou imitar a make dela, tentar... É, essa make aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo... Ela postou faz mais ou menos um ano, essa make é super diva, ela fica muito linda, e ela é super simples de fazer também, então vem comigo! Então, meus amores, eu vou usar este primer da Toque de Natureza, e vou aplicar em todo o meu rosto. Vou fazer exatamente como ela faz no vídeo dela. Só que usando os produtos que eu tenho, porque tem os produtos que eu uso, que custa o zóio da cara, não é só o zóio, assim, não custa o meu rinho, custa o meu zóio inteiro, sabe? É tipo um negócio assim. Mais do que vale a intenção. Mari, se você ver esse vídeo, meu Deus, a intenção é realizada, eu vou pegar a gente cartar e tudo. Acho que foi assim que ela fez. Tá, agora ela já aparece no vídeo com a sobrancelha feita. Então, como eu já fiz um vídeo que eu mostrava como eu vou fazer a minha sobrancelha, eu vou fazer a sobrancelha e já volto. Então, gente, ela já aparece no vídeo com a sobrancelha preenchida e... Quanto fala o nome disso? Delimitada. Ela já aparece no vídeo com a sobrancelha preenchida e delimitada, e daí ela vem com um pincel, aplicando o corretivo. Eu vou usar essa paleta da Jasmine, aplicando a pálpebra móvel pra servir como primer de sombra. Então, eu vou usar este tom aqui. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento que ela. Então, eu vou pegar aqui e vou aplicando. Ok, feito isso, ela vem com pó bronzeador da Ruby Rose. Como eu não tenho pó único, eu venho com essa paleta aqui, que também é da Ruby Rose. Ela usou um tom praticamente igual esse. Então, eu vou usar ele... No mesmo lugar... No mesmo... Então, eu vou usar... Ver quanto o terno é longo e que seja justo. Eu vou fazer praticamente como eu. Vou usar este pincel com aquele tom e aplicar no cantinho externo. Eu vou usar este pincel com o terno. Agora ela faz um recorte com uma sombra branca da Katarine Hills. Só que eu não tenho essa sombra, então eu vou usar a mesma paleta, essa cor branca aqui, com um pincelzinho bem pequeno. Vou utilizar este, ó. E vou fazer o mesmo recorte que ela fez. Como se fosse fazer um semi-cut. Feito isso, ela vem com uma sombra dourada e aplica onde eu aplico esse corretivo branco. Eu vou usar a sombra dessa paleta da Ruby Rose, que é a Be Fabulous... Acho que é assim que se pronuncia... Que é este dourado aqui. Eu vou aplicar como ela... Vou aplicar com o dedo mesmo. Em seguida, ela vem aplicando glitter. Eu não tenho glitter da MAC, o mesmo que ela tem. Eu tenho um pouquinho parecido. É dourado também. Nome, eu não sei dizer, porque tá apagado o nome. Então eu vou aplicando ele em cima desse dourado aqui. Em seguida, ela vem fazendo um delineado. Olha, eu fiz uma linha reta. O meu olho terminou aqui. Eu só segui como se o meu olho estivesse continuando essa linha pra cima. Então eu vou terminar. Então, olha, eu fiz o delineado. Ficou um pouquinho torto. Em seguida, ela vem com uma sombra preta bem no cantinho do delineado. Como ela disse no vídeo, esse delineado dela chegou. O meu foi bem mais. Mas, enfim, eu vou usar essa sombra preta aqui da palhetinha da Louisense. Louis-an-zen-se. Não sei. Vou usar esse pincel. Todos esses procedimentos. Ela vem com os cílios. Olha, eu vou usar este. E a colinha de cílios é a mesma também dos outros vídeos. Agora, gente, ela vem com uma paleta de corretivo da Ruby Rose. Como eu não tenho, eu vou usar essa mesma da Jasmine, que eu mostrei pra vocês antes. E ela vem fazendo com o pincel os pontos de luz e os contornos já. Então eu vou usar esse tom aqui pra fazer a iluminação, no caso, e esse daqui pra fazer o contorno. Agora eu já apliquei a parte clara. Eu vou começar a fazer a parte com o torcão. É o mesmo pincel mesmo. Depois de ter feito esse desenho lindo, maravilhoso. Ela vem esfumando com um pincelzinho língua de gato e começa pela parte de baixo dos olhos. Ela vem esfumando com um pincelzinho meio chanfrado, assim, sabe? Tipo, tipo, de aplicar base. Então, como eu não tenho, eu vou tentar esfumar com esse daqui mesmo. Eu vou usar esse pó translúcido da Bee Kiss e vou usar essa esponjinha aqui pra aplicar. Eu não tenho lápis preto, então eu vou usar o meu queridíssimo lápis branquinho. Eu vou pincar essa coletinha aqui da Ruby Rose mesmo. Vou pegar esse marrom aqui, vou pegar esse pincel aqui, ó, que ele é meio fininho assim. E vou esfumando embaixo, como ela explicou no vídeo. Então, gente, depois que ela termina de selar aqui, tirar esse excesso e esfumar, ela vem com um blush. Eu vou usar esse da Focalure, é na cor 6, e vou aplicar nas manças do rosto. Ela vem também com o iluminador. Eu vou usar esse da Ruby Rose também. Vou usar essa cor e aplicar bem no assim, com esse mesmo pincel que eu apliquei o blush. Após ter feito isso, ela vem com o lápis delineando a boca. Eu vou usar esse daqui da Matte Lip Pencil, da Venas. E após preencher, contornar o lábio com esse lápis aqui, eu vou usar esse batom aqui da Mary Kay, que é na cor Belíssimo Nude. Então, meus amores, este foi o vídeo de hoje. Como eu disse no início, eu tentei imitar a make da Mari Maria. Essa diva do mundo da maquiagem, eu sou super fã dela. Então, meus amores, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já curte, compartilha, se inscreve no canal e indica pras amigas. Vamos fazer a Mari ver esse vídeo pra mim morrer do coração. Então, muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.